Bom pessoal, voltei e agora temos, vocês sabem, nós estamos com três destinos com a FlyTour Viagens, mais nova empresa do grupo FlyTour, operadora, que já conquistou o coração dos brasileiros, até porque tem os principais profissionais e mais experientes do turismo brasileiro. E estamos com três destinos ao mesmo tempo no ar. Temos Mendoza na Argentina, Equador e também Itália. Hoje rodamos a roleta russa e paramos na Itália e aí vamos para a cidade medieval de San Gimignano, a cidade das torres, ok? Linda, maravilhosa, dá uma vontade gente, dá uma vontade de voltar, se Deus quiser em breve volto para acompanhar, conferir tudo isso ao vivo e a cores que é muito mais gostoso. Por enquanto fica a minha dica, San Gimignano. Popstation, oferecimento Tênis Clube de Campinas NW Mídia Marketing Digital Muito bem-vindos a San Gimignano nessa manhã mais do que ensolarada, voltando a 1300, 1200 e por aí. Nem Luiz? Sem dúvida, a gente entra aqui, qualquer rua que você caminhar, você vai sentir que voltou no tempo, qualquer uma delas. San Gimignano é uma cidade medieval com muita, muita história, um dos patrimônios, número 550, patrimônio histórico da humanidade. Sem dúvida, a partir do ano 1990, quando a Unesco, comprovando a grande riqueza medieval e a conservação de grandes edifícios com arquitetura da época medieval, já a partir do século XII, como você disse, decidiu incluir um dos 47 municípios dentro da Itália como patrimônio da humanidade. Tá. De onde vem o nome, San Gimignano? San Gimignano vem do século... a primeira vez que aparece o nome de San Gimignano é no século X. E foi por causa de um bispo, bispo San Gimignano, que acabaria virando santo, que ajudou os moradores da região a combater as tropas que estavam entrando aqui dos Hunos, as tropas do Atila. Do Atila. Do Atila. Atila, Atila, Atila não, Atila, certo? Ajudou, venceram a guerra e por aí vai. Sem dúvida. Dante teve uma passagem importante? Dante veio, sim, de fato, no ano 1300, Dante foi nomeado embaixador dos Welfos, aqui quando eles tinham um grande enfrentamento contra os guibelinos. A guerra que existiu entre o Estado e o Império para decidir quem tinha mais poder. Poder material ou poder espiritual. Uma cidade de origem etrusca. Sem dúvida. E aí, hoje eu vou aproveitar, gente, eu vou ensinar um pouco ao Luiz, que eu estou me sentindo mal dele só me dar conhecimento para todos nós, passar conhecimento e eu não ensinar nada para ele. Vocês sabem, agora preste atenção nessa história. São Gimignano é famosa porque ela tinha, nos áureos tempos, mais de 75 ou 75... 72. 72 torres. Naquela época, qual é a importância das torres? As torres foram muito importantes em toda essa região da Toscana porque simbolizavam o poder e a riqueza das famílias que nelas moravam. Então, dependendo do tamanho e da quantidade de torres, você podia ver o valor, o valor, o poder e a riqueza dessas famílias. As famílias e da cidade, por consequência. Sem dúvida, porque também servia como ponto de fortaleza para poder ver se estavam chegando as tropas inimigas, além do mais, como estáis, para que as pessoas puderam dormir. E aí, hoje nós temos, restando dessas 72, umas 15? 15, 15 só. 15 torres. E aí, gente, você sabe como essas torres caíram? Faz alguma ideia? Olha, eu escutei uma explicação que você me deu e achei muito interessante. Então, eu tenho uma versão porque as torres caíram, que é o seguinte. Já que a cidade, há um tempo atrás, teve muita guerra e tal, veio também os ETs para cá. E os ETs, na hora de porrosar suas naves, acabaram batendo. Tinha um ZT, meu braço duro e tal, e acabaram batendo em algumas torres e derrubaram algumas delas. Olha, gente, é o seguinte. Essa é a linda, a linda Sangiminiano. Tem uma paisagem belíssima. Realmente, você volta no tempo. Uma cidade medieval que você só falta ouvir o som dos cavalos passando por aqui. É maravilhoso. E vale a pena você vir e fazer as suas fotos. Tenho certeza, você vai adorar. E daqui, nós vamos continuar a nossa viagem pela Itália com mais um ponto que eu tenho certeza vai ser interessante, único e com muita riqueza de informação e história para todos nós. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Volto já já. PopStation. Oferecimento. Corpo novo. Emagrecimento em grupo. E alimentação inteligente. E esta foi a Bela Sangiminiano. Nos próximos programas, a gente roda a roleta russa de novo para ver se sai Itália, Mendoza ou Equador. Ok? Gente, você já sabe. Gostou de tudo isso? Entre em contato com o seu agente de viagem preferido. Peça pelos pacotes da Flytour Viagens. Você pode entrar também no portal da Flytour, que é flytourviagens.com.br Já vê o seu roteiro dia a dia e por lá você consegue ter uma grande noção como será a sua viagem. Tá bom? Gente, é importante que quando nós falamos de viagem, jamais deixem de viajar sem o seu seguro. A Porto Seguro também, você vai conversar com o seu corretor de preferência. Ela tem um seguro viagem muito bacana, com assistência 24 horas em português, auxílio médico, bagagem e por aí afora. Uma série de serviços para você viajar cada vez mais tranquilo. Então, consulte o seu corretor e aí aproveite e peça para ele esse cartão aqui, da Porto Seguro. Da Porto Seguro, o cartão de crédito. Esse aqui é o meu Visa. Quero já agradecer ao Mano Fernandes por ter me mandado esse cartão. E aí você vai fazendo as suas compras e acumulando pontos. Quando chegar, por exemplo, na hora de renovar ou contratar o seu seguro alto, você tem descontos e outros benefícios por aí afora. Shows, espetáculos, tudo isso que a Porto Seguro proporciona para os seus clientes, você tem através dos pontos do seu cartão. Então, aproveite. É mais uma dica Porto Seguro. Pessoal, o programa está chegando ao final. Eu não sei se vocês repararam, eu estou com um look novo. Porque a minha mulher falou assim que eu já estava meio cansativo com aquele look velho, cabelo mais comprido. Aí ela foi ver Homem de Ferro, estou revelando para vocês. Ela foi ver Homem de Ferro e ela se apaixonou pelo Robert Downey Jr. Entendeu? E aí ela falou assim, nossa, vamos cortar o cabelo igual desse cara, maravilhoso. Fui até o Estúdio W, peguei meu querido amigo, Matheus Vieira, mão cheia, cabelera de mão cheia. Obrigado, Matheus. Falei, Matheus, meu moleque é isso e isso e isso. Ele falou, olha, Robert Downey Jr. vai ser difícil, hein? Mas eu vou tentar. Eu falei, faz uma força, meu amigo. E aí ele fez um look novo. Matheus, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Eu falei para ele, olha, eu até posso virar um Homem de Ferro, mas com a máscara, né? Sem aparecer esse rosto todo aqui, acho que fica melhor. Gente, chega de bobeira. O fato é que sábado que vem, a partir das 11 horas da manhã, estou de volta com mais Top Station. Se você quiser acompanhar tudo o que fazemos com muito carinho para todos vocês, nosso site, popstation.com.br, nossa fanpage no Facebook, Pop Station TV, a minha pessoal Douglas Mann e por aí afora. Ok? Sábado que vem, estou de volta. Fiquem com Deus. Até lá. Tchau. Tchau. Pop Station foi um oferecimento. Flytour, a gente faz o mundo melhor. Porto Seguro. Conrad, Punta de Leste, Resort e Casino. Eurobike Audi. A gente faz o jogo de 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 jogo